9 horas 10 minutos começou ontem no Parque Tecnológico Ivaldo Sense, o PADEF em Planaltina, mais uma edição da Agrobrasília. A feira, o evento, segue até a próxima sexta, dia 10, e este ano vai ser virtual por conta da pandemia do novo coronavírus. A cerimônia de abertura teve a participação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e de diversas outras autoridades. Vamos saber mais sobre o primeiro dia de feira? Recebemos agora o presidente da Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal, o José Guilherme Brenner, que está aqui no Skype, na ponta com a gente. Bom dia, José Guilherme, seja bem-vindo ao AgroMais. Bom dia, tudo bem? Tudo certo, gostaríamos... Prazer é todo nosso? Nós gostaríamos de saber como foi o primeiro dia de feira, inédito, sendo aí virtual. Conta pra gente o balanço do primeiro dia. É, é uma experiência nova, né? Nós não sabemos ainda o que vai dar, quais serão os resultados, mas muita coisa já deu pra ver. Nós vimos, assim, um acesso muito interessante das pessoas, tem uma disponibilidade de uma participação mais abrangente, assim, nas lives que estão sendo feitas. Nós tivemos já lives sobre trigo, a live de abertura, tivemos uma palestra do jornalista Alexandre Garcia. Hoje estamos tendo outras lives sobre regularização fundiária, sobre o gerenciamento de água em bacias hidrográficas pra produtor rural. Fora isso, todos os expositores têm suas páginas, né? Dos seus conteúdos, onde eles podem ofertar os seus equipamentos, as suas tecnologias. Então, é uma experiência nova, que nem eu falei. Eu acho que é algo que nós vamos aprender muito pra depois, quando nós voltarmos, assim, às feiras reais, nós trazermos de volta novos elementos pras nossas feiras. No ano passado, nós tivemos, em todos os dias da feira, um balanço aí de 122 mil pessoas que passaram pelo local. É possível a gente falar em visitantes virtuais ontem? A gente tem algum número nesse sentido? Eu não tenho esse número ainda, assim, não levantei ainda o que seria isso. Realmente, vai ser, como eu falei, é uma ideia, é uma coisa completamente diferente, né? Eu acho que a grande missão da Agrobrasília é fazer uma ponte, uma ligação entre essas empresas que são as ofertantes aí de tecnologia, ofertantes de insumos, de máquinas agrícolas, ofertantes de crédito, ofertantes de pesquisa, empresas de extensão rural e o produtor rural. A grande ponte é feita na Agrobrasília através da presença física. Então, quer dizer, a partir desse momento que a gente parte pra uma nova, um novo método, uma nova maneira de fazer essa feira, que é a feira virtual, ainda, quer dizer, não deu pra ver bem, aliás, eu nem sei nem como vai ser avaliada essa questão de visualizações, é uma questão ainda que eu acho que eu vou ter que responder mais pra frente. Agora, o evento da abertura teve uma presença, acredito que maior do que eu que teria no auditório. Certamente, o virtual tem esse potencial aí, esse multiplicador. Bom, e os representantes que falaram ontem, representantes do Agro, destacaram a importância e a força do setor. O senhor já trouxe aí na sua fala inicial, mas gostaríamos que explorássemos mais se, de fato, essa feira é um potencial para o segmento. Não, é um potencial, eu acredito que a nossa região aqui é uma região muito importante do ponto de vista agrícola. O que faz a feira ser uma feira forte, uma feira que é relativamente nova e tem um volume tão grande, tão expressivo de negócios, é a força da nossa agricultura. A gente está numa região que tem uma diversificação muito grande de agricultura, onde se pratica muita agricultura irrigada, consequentemente, tem uma produção grande de hortaliças, hortigrangeiros, tomate, cenoura. Nós temos empresas aqui que latam tomate. Então, é uma diversidade grande e que traz a força da agricultura da região. Eu acredito que essa força e essa diversificação vai ser refletida aí na feira, no que vai ser apresentado e nos negócios que virão. A gente percebe que as empresas aderiram, nós temos as 130 expositores, eles aderiram, eles estão oferecendo produtos diferenciados, condições diferenciadas e vai ser, como sempre, uma oportunidade para toda a região fazer as suas compras, fazer as suas aquisições aqui na feira. No ano passado, a feira movimentou 1 bilhão e 200 milhões de reais. A gente pode fazer alguma expectativa, alguma previsão para este ano, tendo em vista que a gente está com a feira em julho, então houve esse atraso por conta da pandemia, do novo coronavírus, e então temos também o plano safra 2020 e 2021 já disponível. Conseguimos falar em alguma cifra financeira? Eu não gostaria ainda de avançar uma cifra, porque, como falei, é tudo muito novo. Existe uma questão da Água Brasília que a gente discutiu muito, que é a questão do momento do negócio. O produtor tem um costume, já teve ao longo do tempo e com as outras edições da feira, o costume de fazer muitos negócios na feira. Então, as empresas ofertam insumos, ofertam sementes, ofertam fertilizantes, os maquinários, e eu não sei, como houve uma incerteza grande, eu não sei qual é o nível de produtores que já fez essa aquisição ou que deixou para fazer na feira, numa possível feira. Então, com certeza, algum impacto negativo em relação aos números do ano passado, que foram números extremamente interessantes, vai haver, até pela novidade, pelo prazo. Por outro lado, como você falou, existiu, já temos um plano safra, um plano safra novo, que tem um juro mais em conta, e isso aí, por outro lado, pode servir como estímulo. Então, assim, é difícil nesse momento eu te dizer qual seria uma avaliação, uma ideia do que seria um valor assim. Bom, a gente esteve aqui com o presidente da feira, o Ronaldo Triaca, e ele sinalizou aqui nos nossos estúdios a possibilidade de a próxima edição ser presencial e também digital, tendo em vista a possibilidade de propagação, de multiplicação que o digital oferece. O senhor também avalia essa possibilidade? E ela é positiva? Sim, com certeza. Eu acho que, como eu falei, essa feira vai ser um aprendizado, um aprendizado pela necessidade. O que nós vamos aprender aqui, nós vamos, com certeza, incorporar na outra feira, na outra feira física, o que deve aumentar muito a abrangência, a abrangência espacial. Nós vemos, assim, que tem lábios que tem pessoas participando até de outros países, né? Então, como se trata de uma feira internacional dos cerrados, com certeza a questão da internet, da comunicação, só vai valorizar a feira, vai tornar possível um número muito maior de visitantes acessá-la, e isso, com certeza, vai estar incorporado na feira. Eu costumo dizer, assim, que o produtor, de fato, ele sempre está acostumado, assim, a fazer do limão a limonada, né? Em umas situações, assim, que aparentemente são adversas, que representam dificuldades, eu acho que nós, produtores, sempre damos um jeito de fazer limonada, dar a volta por cima, incorporar e trazer um ganho para a nossa atividade, para a nossa feira, para a nossa região. Você que chegou agora ao Agromai, saiba que estamos conversando com o presidente da Cooperativa Agropecuária da região do Distrito Federal, José Guilherme Brenner, sobre a Agrobrasília. Começou ontem, segue até sexta-feira, estamos aí falando desse evento, que é um dos maiores no segmento do agro, um evento que reúne muitos expositores, movimenta bastante o lado financeiro também. E aí, eu gostaria de perguntar para o senhor a respeito das novidades. A cada ano, a feira se reinventa, se reinova, traz tecnologias, traz pontos que chamam a atenção do produtor rural. Se pudéssemos, aí, elencar três grandes novidades, o que o senhor conta para a gente? É, o que eu vejo como novidade do momento, assim, agrícola nosso, eu acho que nós temos, assim, um momento que é a cultura do trio, que a gente vê uma expansão muito grande aqui no Cerrado. É uma cultura que está se disseminando. Eu acho que nós estamos apresentando aqui na feira uma possibilidade de abranger essa lavoura aí nas áreas altas do Cerrado. Acho que é uma novidade que vale a pena os produtores olharem, verem também os equipamentos que estão sendo feitos nessa área. Nós temos, como sempre, assim, as empresas lançando, assim, grandes produtos, pulverizadores novos de fechamento linha a linha. Temos visto, também, um avanço muito grande, que eu acho que é muito interessante para o produtor ficar atento, são as novas tecnologias de plantio, né? Que a gente vê equipamentos novos que realmente entregam, assim, um stand muito bom, assim. Eu acho que isso é fundamental para o produtor que deseja ter uma boa produtividade. infelizmente, né? Nós tínhamos, assim, uma ideia de fazer na feira física um hackathon que iria exatamente prestigiar esse aspecto aí da agricultura 4.0 e que, pelas dificuldades, assim, de juntar um pessoal dentro de um galpão de um ginásio de esporte, realmente ficou difícil, né? Então, essa parte tecnológica, ela teve, assim, um certo, vamos dizer, um revés nisso aí e não houve tempo de organizar algo similar. Mas eu acredito que o produtor que tenha o interesse em ver o avanço tecnológico, tanto de materiais quanto de equipamentos, eles estão acontecendo o tempo todo. Então, eu acho que essas questões aí que eu coloquei sobre equipamentos, assim, para um plantio de trigo no Cerrado, que é uma cultura em expansão, um plantio, esses equipamentos de plantio de precisão que tem vindo aí com muita ênfase e com muita qualidade e os equipamentos de pulverização que estão cada dia mais interessantes e também com muita tecnologia embarcada. Estamos aí vivendo esse novo normal. Importante falar também, queria perguntar para o senhor, se está sentindo falta desse contato aí mais próximo com o produtor, de trocar figurinha mesmo? Nossa, demais! Assim, na realidade, eu acho que a feira virtual, ela é boa, ela é interessante e acho que ela só valoriza a feira real, porque realmente dá muita vontade de ter aquele encontro, né? Aquele dia a dia que se revê os amigos que faz tempo que você não vê, enquanto troca ideias, troca impressões. Acho que isso aí é, por mais que nós tentemos, assim, fazer a feira virtual e tenha seu lado interessante, acho que a feira real, ela é insubstituível. E, inclusive, esse espaço aí sem a feira, acho que só trouxe essa revalorização da feira, assim, e salientou muito, assim, essa importância dela. Um dos pontos mais visitados na Agrobrasília, sem dúvidas, não sabemos, é o espaço da agricultura familiar. Com essa edição digital, vocês prepararam algo especial para esse público? Na realidade, como a feira não aconteceu, normalmente nas feiras elas têm uma... elas têm os plots, assim, as áreas de experimentos que são feitos, né? Até para mostrar as tecnologias que foram desenvolvidas, né? Então, todo esse processo, quando foi visto que não teríamos mais a feira real, ele foi documentado, ele está acessível, assim, aos produtores. E nessas tecnologias que estão disponíveis, evidentemente, tem todo tipo de tecnologia. Assim, qualquer produtor vai encontrar algo interessante ali para ver de todos os seus segmentos. Além disso, nós temos os nossos parceiros que participam da feira, como a Ematerra, a empresa de extensão rural aqui do Distrito Federal, que é uma empresa muito boa, muito conceituada. Ela também preparou, assim, o material, as lives direcionadas à agricultura familiar, que o produtor também vai poder acessar essas lives. Nós estamos vivendo um momento que eu acho que o agricultor familiar tem um crédito, um valor muito interessante do Pronaf, e nesse sentido, eu acho que talvez ter esperado o Plano Safra tenha sido uma boa coisa. Então, eu acho que, como sempre, muitos expositores têm equipamentos direcionados para a agricultura familiar, são equipamentos menores, equipamentos voltados para uma atividade, às vezes, de hortaliça, de criação de galinhas. E eu acho que o produtor vai ter o que ver nisso aí. E como eu falei, a Ematerra preparou uma série de materiais e vai estar apresentando no dia a dia esses materiais para o produtor que têm esse interesse. José Guilherme, a Feira Internacional. Eu gostaria de saber do senhor se as tradicionais comitivas vão ter a oportunidade de acompanhar as tecnologias também por esse meio digital. Ah, sim, vão ter. Nós estamos querendo... Eu acho que o meio digital, nesse sentido, ele favorece. É lógico que o fato de Brasília ser a sede do poder público e ter um conjunto grande de embaixadas é um fato que sempre trouxe a proximidade. Um evento até que marcou essa nossa troca foi até a presença do embaixador dos Estados Unidos na nossa abertura, mostrando isso, essa interação muito grande que tem entre a agricultura brasileira e a agricultura americana, essa importância das duas agriculturas. E é um caráter internacional. E o caráter internacional da feira também se evidencia na importância que tem hoje em dia a agricultura tropical que nós desenvolvemos aqui como uma transferência de tecnologia para tantos países que têm aí tropicais, que têm uma mesma condição climática, uma mesma condição de solo e que nós temos muito a oferecer. Eu acredito que a feira, sendo virtual, ela possibilita uma troca muito maior de experiência nessa questão aí. Eu acho que o pessoal... Talvez nós já tivemos várias comitivas ali na cooperativa que tinham interesse em assuntos específicos, né? Comitivas do Sudão, do Egito, da Zimbábue. Então, eu acho que hoje em dia, Angola também, nós tivemos uma visita importante aí até, inclusive, o ministro da Agricultura de Angola esteve aqui já na cooperativa. Então, eu acredito que a feira, sendo virtual, ela facilita muito, assim, essa troca de experiência, de contato e o conhecimento dos equipamentos que estão disponíveis para uma agricultura adaptada, assim, ao ambiente tropical. Hoje é terça-feira, segundo dia do evento da Agrobrasília. Queria que o senhor contasse para o nosso telespectador qual que é a programação, o que pode esperar do dia de hoje. Bem, hoje nós temos agora aí uma discussão sobre regularização fundiária, que é um assunto importante. O deputado responsável pela medida provisória, pela lei, projeto, a medida provisória foi transformada em projeto de lei. Ele estava agora há pouco numa live, eu acredito até que tenha terminado essa parte. nós vamos ter também uma discussão sobre o uso da água na agricultura, que é uma discussão muito importante. Eu acho que a nossa região, essa é uma discussão muito pertinente, porque como é uma região que usa intensamente a irrigação, existem conflitos, existem questões de regulação e de gestão de bacias hídricas. Eu acho que todo produtor que utiliza essa tecnologia, ou até mesmo as pessoas que têm um interesse, deveriam participar dessa live de hoje à tarde. Essa live, que é importante a gente citar, a regularização fundiária é uma das principais lutas do produtor rural. Então é importante a gente sinalizar essa programação de hoje. Nós agradecemos imensamente a sua participação aqui no Agro Mais, no Agro Manhã. Certamente vamos acompanhar aí toda a programação da feira. O senhor seja sempre bem-vindo e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Nós conversamos aqui com o presidente da Copadef a respeito da Agrobrasília. Deu entrevista para a gente aqui, o Zé Guilherme Brenner, sobre a Agrobrasília. Começou ontem, segue até sexta-feira, uma das maiores feiras, um dos maiores eventos do setor. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.